Média! E para bailar gosta de um homem valente Eu pude a mão, eu pude a mão na cintura Macho latino eu puxei-a para dançar Nunca pensei, nunca pensei que ela queria Noite inteira de folia só para ela apertar Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu zoome nela Eu não tenho a idade dela, meu coração vai parar Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu zoome nela Eu não tenho a idade dela, mulher louca por dançar Eu fui para o baile, fui para o baile com a Maria Ela é bonita, muito jovem e atraente Ela não gosta, não gosta de andar sozinha E para bailar gosta de um homem valente Eu pude a mão, eu pude a mão na cintura Macho latino eu puxei-a para dançar Nunca pensei, nunca pensei que ela queria Noite inteira de folia só para ela apertar Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu zoome nela Eu não tenho a idade dela, meu coração vai parar Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu zoome nela Eu não tenho a idade dela, mulher louca por dançar Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu zoome nela Eu não tenho a idade dela, meu coração vai parar Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu zoome nela Eu não tenho a idade dela, mulher louca por dançar Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu zoome nela Eu não tenho a idade dela, meu coração vai parar Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu zoome nela Eu não tenho a idade dela, mulher louca por dançar Eu não tenho a idade dela, mulher louca por dançar Bravo! Daniel! Olá, Alex Navarro! Um grande abraço! Ali temos o Luís Aqui temos o Nelinho E ali o Júlio Ora bem, eu recebi um convite, posso falar nisto? Claro que sim O que é que vai acontecer? Obrigado, Gabi, pelo convite 2 de Junho, Cais de Gaia Barco, Barcador O que é que vai acontecer, Alex? Será o lançamento do nosso primeiro trabalho Há festa em qualquer lugar? Há festa em qualquer lugar E posso dar aqui também uma novidade Que esta música irá fazer parte da nova novela da SIC Ah, sério? Sim, senhor Muito bem, isso é bom, não é? É bom, estamos muito felizes E claro, esta casa para nós diz-nos muito E gostaríamos imenso que vocês estivessem presentes no dia 2 Eu sei que vocês também têm outros compromissos Mas quem puder estar presente, do coração, muito obrigado E do coração também agradecemos o vosso convite A vossa simpatia de sempre Muito obrigado, já sabe, dia 2 de Junho Há festa em qualquer lugar É o primeiro É o primeiro trabalho É o primeiro trabalho Dos DENIA Muito sucesso, Alex, está bem? Muito obrigado, muito obrigado Um grande aplauso para os DENIA Vamos ter com o Emanuel Está no nosso palco móvel